Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fuconi, sou professor de Física aqui no Estratégia e hoje a gente vai falar sobre a nossa quarta dica. Qual será a nossa quarta dica? A nossa quarta dica é sobre lançamentos verticais. O que é um lançamento vertical, Vinícius? É um movimento retilíneo uniformemente variado cuja aceleração é a gravidade. A gente já viu esse tipo de movimento, o MRUV, só que agora tem uma especificidade, onde a aceleração desse movimento é a gravidade. Como sempre, devemos adotar um eixo coordenado. É muito útil adotar um eixo vertical positivo para cima, então a dica eu vou falar para vocês aí. Você pode adotar o eixo que você quiser, mas um bisu, um conselho para você é adote esse eixo positivo para cima. E aí você tem o seguinte, você tem o seu solo horizontal e você lança um corpo com velocidade V para cima. E a gente já viu do MRUV que a posição do objeto é dada por S de T, S0, mais ou menos V0T, mais ou menos A sobre 2. Faltou um quadrado aqui, AT². Só que olha que interessante, eu disse para você, adote um eixo. A velocidade está positiva, porque ela está a favor do eixo. Então por isso que eu coloquei o sinal positivo. Só que agora a aceleração é a gravidade. Se a aceleração é a gravidade e a gravidade está contra o eixo, vai ser o sinal negativo aqui. Então a expressão horária para o lançamento vertical é essa aqui que eu circulei para vocês. S de T é igual a V vezes T, menos GT² sobre 2. Galera, a velocidade em função do tempo, você faz a mesma coisa. Você, a partir do eixo e do sinal da velocidade da aceleração, você determina os sinais. A velocidade inicial é V positivo, porque está para cima a favor ao eixo. A gravidade, como está para baixo e contra o eixo, menos G vezes T aí. Tranquilo? Olha que interessante, a altura máxima alcançada pelo corpo. Como que você faz isso? Você pega a velocidade e iguala a zero. Por quê? No ponto de altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então igualando a velocidade igual a zero, você acha um tempo de voo, ou seja, o tempo que o corpo permanece no ar, é igual a V sobre G. E aí você faz o seguinte, para encontrar a altura máxima, você substitui o tempo encontrado na expressão acima na posição S por T que você tinha determinado já no slide anterior. Então você substitui o tempo T sobre V, é V sobre G, na expressão de S por T. Fazendo as contas, você encontra que a altura máxima para o lançamento é vertical, é de V quadrado sobre 2G. Se você puder memorizar essa expressão, ótimo, senão agora você já sabe aí como deduzir. Perfeito? Olha que interessante, a gente já viu o lançamento vertical para cima, agora a gente vai ver o lançamento vertical para baixo. Muda muita coisa, Vinícius? Claro que não, é a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte, você vai adotar o eixo positivo para cima, e a partir dele você vai adotar aí as grandezas sendo positivas ou negativas. Só que note agora que o S0 não é mais zero, porque ele não parte da origem, o S0 é igual a H. E dessa maneira, adotando positivo e negativo, você chega nessa expressão horária. S de T é igual a H menos V vezes T, menos G sobre 2, T ao quadrado. Para a velocidade, você faz a mesma coisa, olha o eixo, olha a velocidade e aceleração e vê quem é positivo e quem é negativo aí. Beleza? Galera, agora a gente vai ver um pouquinho sobre queda livre. O que é queda livre? É quando um corpo é abandonado do repouso de uma determinada altura. Como a aceleração resultante é gravidade, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme. Galera, é a mesma coisa do lançamento vertical para baixo, só que agora a velocidade é igual a zero. A velocidade inicial é igual a zero. Então as expressões são as mesmas das anteriores, colocando a velocidade aí igual a zero. E com isso você acha a posição em função do tempo e também acha a velocidade aí em função do tempo. E agora eu quero passar a última, o mais importante aqui, são as proporções de Galileu. Na queda livre, na queda livre. Vamos deixar bem claro. Na queda livre. Então olha que interessante. Na queda livre é o seguinte, se você medir em intervalos de tempos iguais, ou seja, você pode medir de 5 em 5 segundos, de 1 em 1 hora, de 1 em 1 segundo, você vai perceber que os deslocamentos da partícula, eles representam números ímpares. Então no primeiro segundo a partícula percorre D, no segundo segundo ela percorre 3D, no terceiro segundo 5D, no quarto 7D, e assim por diante. De maneira geral, no D enésimo segundo a partícula vai percorrer 2N menos 1 vezes D, ou seja, um número ímpar vezes D. Espero que você tenha gostado dessa dica e não perca, a próxima dica vai te ajudar muito aí no seu estudo de física para os vestibulares. Até mais, te vejo por lá.